Sabe que o clima é de muito respeito ao adversário, mas ninguém abre mão da vitória no dia de hoje. Tomara que essa vontade de vencer se traduza em muitos gols. Estamos falando de um estádio que marcou época no futebol, um dos campos mais tradicionais do mundo. O time vai jogar com três atacantes, Mauro. O que você acha deste esquema? Milton, quando você tem a bola nos pés, os pontos dando amplitude, pode jogar mais à frente, mas sem a bola eles podem vir um pouquinho mais atrás, ou até mesmo criar a parte de trás. É uma das bases do 4-5-1. Se você pensar, já o Brasil lá no início dos anos 70 já jogava assim. Grandes equipes jogaram também depois dos anos 80. Enfim, não é um esquema que é só da moda. Há muito tempo se usa e para mim se usa muito bem. Tudo pronto, o juiz autoriza e a bola rola! Conte! Vieto! Bola enfiada entre a marcação! Ilha! Ilha! Ficou com a bola na tentativa da enfiada! Nota 10 para a ideia, 0 para a execução, média 5. É, dá para passar a ideia. Tentou o passe! Ele consegue afastar a bola na hora certa! Conte! Abriu pela esquerda! Vem o passe! Vem a batida! Para fora! Procurou alguém ali na frente! Quis fazer tudo sozinho, desperdiçou uma boa jogada! Abadida! Que bola! Passou muito perto da capa esquerda! Valeu a tentativa! Foi a bola com força que quase entrou! Lançamento por entre a defesa! Ele mandou a bola para a frente! Bola enfiada! Jogou! Mais uma vez e ela não entra! Está pressionando, está criando boas oportunidades, o gol está bem próximo, está maduro, mas você sabe como é que é o futebol, né? Aquela coisa de quem não faz toma, quem não faz leva, tudo aquilo que você já sabe, mas parece que esse time não está querendo aprender. Imagina só se ele fura essa bola! Recuperaram a bola e partiram para o ataque! A metida de bola! Mandou a bomba! Tirou dali e acabou com a pressão! Fim do primeiro tempo! O Cruzeiro terminou muito bem o primeiro tempo, se não tiver esse gol, pode conseguir uma grande de terra. Aqui ainda não há gols! E já estamos com o segundo tempo em andamento! O Cruzeiro terminou todo o primeiro tempo, mas o Pacá não refletiu nisso não. Mas ainda tem toda a segunda etapa para fazer diferente. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr! Fez a inversão do jogo! Vieto! É agora, grande chance para ele! Lá vem a bola! Lá vem a batida! Defesa incrível do goleiro! Esse era aquele gol de futebol, que achava que ia entrar. Menos o goleiro que fez uma defesa incrível. Procurou alguém ali na frente! Afastou o perigo! Olha o drible! Lançamento por entre a defesa! Agora a bola é dele! Quinteiro! Lá vem ele de novo! O juiz acaba dando uma falta! A falta foi fora da área! O juiz marcou agora! Estão jogando bem! Estão pressionando! Jogando para frente! Jogando pelos lados! Arriscando! Estão se esforçando! Legal! Mas perderam mais um gol, né? Meu! Chegou por baixo para tentar roubar a bola! Lançou ali, pertinho da bandeirinha! Eu não gosto de me arriscar em palpite! Primeiro porque eu erro e segundo o trouxa aqui que fica sendo cobrado! Mas depois dessa aí, eu acho que o jogo vai acabar empatado mesmo! Bola enfiada entre a marcação! Subiu e meteu a cabeça na bola! Essa foi a última chance! E agora tudo termina como começou! Só o goleiro e os zagueiros estão felizes com o 0x0 que acompanhamos aqui hoje! Encerrada a partida que você gostaria de destacar, Mauro! Dá para dizer que o empate foi a boa notícia! A péssima notícia foi o futebol que a equipe jogou! E assim, meus amigos, vamos colocando um ponto final nas transmissões desta tarde! Agradecendo aqui ao meu amigo Mauro Betting, que esteve conosco e também a quem nos acompanhou! Obrigado não por dividir mais essa transmissão, caro mestre Milton, por multiplicar essa transmissão! Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti! E aí E aí E aí Obrigado.